em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, os demais irmãos se assentem, amém? Fica aí na bênção, Gonçalo, fica na paz, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus agora, queridos, o tema desse sermão que eu quero pregar hoje, é o último sermão, esse é o tema do sermão, o último sermão, eu queria te contar, esse sermão não é meu, esse sermão foi pregado em 1662, no dia 24 de agosto, esse sermão tem uma história por trás dele, o pastor que escreveu e pregou essa mensagem, chamava-se Thomas Watson, é um puritano inglês que pregou esse sermão, mas por trás da história desse sermão, tem algo muito bacana Hamilton, algo assim muito chique, que fala o nosso coração, e eu queria repartir com os irmãos, estava lendo um livro, e aí eu deparei com esse sermão e falei assim, vou levar para a igreja essa palavra, porque eu acho que a igreja precisa ouvir essas coisas, olha aqui, o nome do autor é Thomas Watson, o tema é o último sermão, a 24 de agosto de 1662, dois mil ministros puritanos do evangelho, foram excluídos de seus púlpitos, tendo recebido a ordem de não mais pregarem em público, foram proibidos, esse ato chamado de uniformidade, foi um ato baixado pelo parlamento inglês, conhecido pelos evangélicos como a grande ejeção, pairava por sobre a Inglaterra, como uma nuvem expensa, muitos líderes eclesiásticos da igreja anglicana, a religião oficial, estavam forçando os puritanos, a cessarem suas pregações, ou a se moldarem a adoração litúrgica, decretada por lei, muitos ministros puritanos, preferiram o silêncio, do que trocar a sua forma de pregar, com olhos marejados de lágrimas, milhares de crentes humildes, ouviram seu último sermão, no domingo imediatamente anterior a data em que o ato se tornaria lei, e naquele último domingo de liberdade, os ministros puritanos, provavelmente pregaram os seus melhores sermões, o sermão que passamos a falar para os irmãos, de modo abreviado, foi pregado pelo pastor Thomas Watson, a seu pequeno rebanho, e ele diz assim, antes que eu me vá, devo oferecer alguns conselhos e orientações para vossas almas, eis aqui instruções que tenho a dar a cada um de vós, para as quais desejo a mais especial atenção, então, a Inglaterra, no século 17, 1660 alguma coisa, o parlamento britânico resolveu que a igreja do estado, que é a igreja anglicana, era a única igreja que ia ter liberdade de pregar dentro do território inglês, mas tinha lá a igreja anglicana, que era a igreja oficial do estado, mas também tinha os puritanos, o que são os puritanos? Puritano não é uma denominação, puritano eram os crentes da época, tinha os crentes, tinha as igrejas, se isso fosse no Brasil, nós sabemos que a igreja católica apostólica romana é a igreja oficial, é a igreja que detém todo o poder no Brasil, era mais ou menos isso, digamos que o parlamento decidisse que nós não poderíamos mais pregar livremente nas igrejas evangélicas, e que todo mundo deveria se submeter ao Vaticano, ou fechar as portas, foi isso que aconteceu, aí a proposta veio para todos os pastores britânicos, puritanos, puritanos é o nome que se dava para os crentes, para os protestantes, então vocês agora, ou vocês se amoldam ao padrão anglicano, ou vocês vão ter suas igrejas fechadas, vocês não vão mais poder pregar em público aqui na Inglaterra, tanto que nessa época, muitos resolveram parar de pregar na Inglaterra, falaram, não, eu não vou me adequar a isso mais não, eu prefiro despedir do púlpito, inclusive, nessa época, muitas igrejas, muitos pastores mudaram da Inglaterra para o mundo afora, você tem esse êxodo da Inglaterra indo para os Estados Unidos, você tem muitos pastores britânicos espalhados por todo mundo, porque eles preferiram não se amoldar ao padrão anglicano de culto, preferiram não pregar mais, falaram, não, nós vamos embora, mas não vamos adequar, então o que eu aprendo com isso? Primeira coisa que eu aprendo, é que o púlpito da igreja, ele tem que ser livre, amém? Ele tem que ter liberdade, esses pastores, inclusive Thomas Watson, eles estavam certos, a igreja, ela não pode ficar refém de ninguém, a igreja é a boca profética de Deus na terra, a igreja precisa falar sobre tudo, e sobre tudo mesmo, por isso, principalmente nós batistas, nós não nos assemelhamos com política, não envolvemos no sentido de aliançar com política, é um princípio batista, a igreja é independente do Estado, o Estado é para lá, a gente é para cá, por isso que eu gosto de falar sobre a hora do ofertório, que não tem um saco de cimento aqui, que foi o prefeito que deu, que não tem aqui um metro quadrado de terra, que foi pago com dinheiro de vereador, de jeito nenhum, nunca aceitei, tudo que tem aqui, foi aquele gasofilácio que estava aqui na frente, que levantou dinheiro para pagar, tudo, foi os crentes dessa igreja, crentes que estão aqui, crentes que deixaram de congregar com a gente, que estão congregando em outro lugar, que Deus os abençoe, crentes que já partiram daqui, dessa terra, eu lembro daquele irmão, que trabalhou um dia, no domingo ele trabalhou lá no Aprisco, a gente estava construindo o segundo andar lá, como é que ele chamava? Rezende, Ivoneir Rezende, você lembra dele? Na segunda-feira nós fomos para a sala de discipulado, ainda não tinha o SEBS, mas tinha o discipulado, ele passou mal na sala, na segunda-feira ele passou mal, você lembra disso? Na quarta-feira ele morreu, ele ajudou nessa igreja, ele sonhava com isso aqui que nós estamos vivendo hoje, então a igreja tem que ser livre, eu não tenho que ter rabo preso com ninguém, eu já recebi convite para compor ao poder público, ao poder de governo do executivo, não, não quero, não, vem trabalhar, não, não quero, porquê irmãos? Porque o púlpito, ele precisa ser livre, não tem que ter, eu não tenho que ter, sabe, preso com ninguém, o púlpito tem que ser livre, se eu quiser falar aqui contra o homossexualismo, guardado as devidas proporções, eu vou falar, não, o homossexualismo é pecado mesmo, você pode achar ruim, mas é pecado, respeite sua pessoa, mas a sua prática, eu tenho base bíblica para dizer que ela é errada, eu posso falar sobre o adultério, eu posso falar sobre beber cachaça, os donos de boteco, eles não podem reunir e falar assim, olha, nós viemos aqui porque você está tirando o povo do nosso boteco, não, eu vou continuar falando que boteco é trem de gente que quer destruir família mesmo, é trem de gente que quer perder serviço, eu vou continuar falando aqui contra o cigarro, é pecado, você tem que largar o cigarro, então, olha, a Souza Cruz reuniu e resolveu que você não pode mais pregar contra cigarro, então, nós viemos aqui dizer para você, ou você para de pregar sobre o cigarro, ou nós vamos fechar a igreja, o que os puritanos fizeram? então, pode fechar, mas eu não vou me adequar a isso não, eu vou continuar dizendo para você, idolatria é pecado, idolatria é traição ao seu Deus, você está se dobrando diante de uma imagem de escultura, Deus não aceita isso, e não sou eu que estou inventando isso, você vai ler isso do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver as ilhas de Deus contra isso, dobrar diante de uma imagem de escultura, em Deus é a mesma reação de você chegar e pegar sua esposa com outra pessoa, em Deus é a mesma coisa, de você chegar e pegar seu marido com outra pessoa, em Deus é a mesma coisa, Deus fica irado, quando ao invés de você se dobrar para Ele, você se dobra para outro, Deus fica aí, nossa, a ira de Deus se acende, então, Thomas Watson e mais dois mil pastores, resolveram abrir mão, de continuar pregando na Inglaterra, ao se amoldar, ao amoldar, ao padrão, anglicano, da igreja oficial, então, naquele domingo, que precedia a segunda, onde a lei iria entrar em vigor, eles pregaram o último sermão deles, e eu fico pensando, se você tivesse a oportunidade, de reunir com a sua família, pela última vez, o que você falaria do seu povo? A coisa mais importante, correto? Se eu tivesse a oportunidade, para dizer, ó Vinícius, hoje é seu último sermão, amanhã tem uma lei, que vai entrar em vigor, e essa igreja aqui, ó, vai passar um trator nela, vai derrubar ela, e ela vai ser do Estado, acabou, vocês não podem, não existe mais Batista El Shaddai, acabou, vocês não vão poder mais se reunir, com essa, com essa direção que vocês têm, vocês vão ter que mudar tudo, ou vocês, é, tomam essa forma nova, ou vocês fecham a igreja, e o púlpito seus, vai ser silenciado, sabe o que eles resolveram? Os dois mil pastores, falaram, então você pode fechar nossas igrejas, porque nós não vamos mudar a mensagem, não vamos, nos entregar, para o anglicanismo não, o anglicanismo não tem nada a ver com a gente, então Thomas Watson, ele pregou o seu último sermão, e eu queria pensar com os irmãos, o último sermão desse homem, o texto básico, vai ser Filipenses 2, por isso que eu pedi para ele abrir em Filipenses 2, versículo 12, em Filipenses 2, 12, ele diz assim, a Bíblia é sagrada, Paulo dizendo, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor, e tremor, Thomas Watson disse para o povo, lendo a carta de Paulo aos Filipenses, eu não vou poder mais estar pastoreando vocês, nós não vamos mais poder reunir como igreja, por força de lei, mas assim como vocês obedecem, quando eu ensino, obedeçam agora, quando eu não posso mais ensinar, continua obedecendo, e ele passa então, a dar alguns conselhos, para o seu rebanho, e era isso que eu quero passar para os irmãos, primeiro conselho que ele dá, antes de tudo, observa tuas horas constantes, de oração a Deus diariamente, primeiro conselho que Thomas Watson, dá para o seu rebanho é, irmãos, continuem, orando, a oração é muito importante, você precisa tirar um tempo de oração, e eu não estou falando aqui de oração, no culto da terça-feira, no culto de intercessão, eu não estou falando aqui de oração, aqui na igreja, é a oração da sua vida, é o seu dia a dia, é quando você vai pegar a BR, você parar um pouquinho, e fazer uma oração, senhor, guarda essa viagem, porque eu não sei o que vai acontecer, quero ir em paz, e voltar em paz, mas pode ser, que eu não volte mais, é quando você vai comer, e você fala, Deus, obrigado por esse alimento, eu não tenho noção, da dificuldade que foi, para esse prato de comida, estar aqui na minha mão, eu não sei, quantos homens, estiveram envolvidos, desde a plantação, até chegar aqui, na minha mesa, louvo o senhor, por esse alimento, você tem que fazer isso, Thomas Watson, diz para o rebanho, ora, vocês precisam, dedicar seu tempo, a oração, olhe para mim irmãos, você tem orado, você tem falado com Deus, você tem tirado, o seu tempo, para falar com Deus, do seu jeito, para expor, para Deus, suas necessidades, você precisa orar, segundo conselho, de Thomas Watson, é, coleciona bons livros, em casa, crente tem que ter livro, os livros de qualidade, são como fontes, que contém água viva, com a qual poderás, refrigerar-te, eu preciso ler, alguma coisa, nem que eu gaste, um ano, lendo um livro, mas você, precisa ler, alguma coisa, você sabia, que a nossa nação, é a nação, mais preguiçosa, para ler, a gente chega a perder, para alguns países, da África, do continente africano, quando você vai, eu nunca fui, vou ainda, mas nunca fui, quando você pega, algumas coisas da França, olha, lá tem os cafés, onde as pessoas, vão fazer o que no café, ler, onde as pessoas, lê em jornal, onde as pessoas, se informam, nosso negócio, é só mulher pelada, e futebol, que trem mais nojento, eu não aguento, quando eu vejo, um homem falando de futebol, o tempo todo, só fala, por isso, que o nosso país, é essa bênção, que é, porque as mentes, nossas, são ocupadas, com futebol, a gente, a gente só fala, de futebol, a gente tem uma mente, bitolada, e quando você, não sabe cozinhar, você acaba comendo, só a comida, que os outros, fazem para você, é por isso, que sobre política, sua mente é fechada, você não observa, você não lê, você não ouve, não é só aquilo, Lula livre, Lula livre, Lula livre, ou então, bolsominios, 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 tomara que erra, parece um papagaio, de pirata, não consegue, ter uma opinião, não consegue, formular nada, porque a gente, não lê, e Thomas Watts, diz para o rebanho deles, leia, olha irmãos, tem um livro, que todo crente, tem que ler ele, o peregrino, todo crente, tem que ler, o peregrino, tem ou não tem, Hamilton, quem já leu, o peregrino aqui, quem não leu, tem pecado, olha o tanto de gente, nós estamos em pecado, todo crente, tem que ler, o peregrino, outro livro, que todo crente, tinha que ler, heróis da fé, quem já leu, heróis da fé, meu Deus do céu, heróis da fé, é bom demais, é ou não é, quando você lê, heróis da fé, você fica com vergonha, de falar que você é crente, eu não sou crente não, olha o que esses caras, sofreram, e heróis da fé, você encontra, em book, na internet, livro, simples de ler, eu tenho que ler, esses livros, aí o Thomas Watson, tem que ler, irmãos, toda vez, que eu vou, numa igreja, que eu nunca fui, a primeira coisa, que eu pergunto ao pastor, é, deixa eu ver seu gabinete, um dia, eu fui numa igreja, e falei com o pastor, quero ver seu gabinete, aí nossa, a chave, e vai daqui, caça a chave dali, caça a chave da cular, e chama, a moça que limpa, e chama a secretaria, e ninguém acha a chave, aí achou a chave, ele já correu na frente, abriu, e já ligou assim, já bateu um bom ar, no gabinete, e o trem estava fedendo, mofo, como que eu vou, trazer uma mensagem, para o meu povo, se eu não gasto tempo, se eu não tenho nenhum gabinete, eu não tenho nenhum lugar, para me estudar, quando eu vou na casa, de um pastor, eu sou carão mesmo, deixa eu ver seus livros, o que você está lendo, pastor tem que ler, líder tem que ler, crente tem que ler, tem que ler alguma coisa, você tem que estar lendo alguma coisa, sempre a Angélica posta lá, olha estou lendo isso aqui, olha essa frase, isso é importante, você tem que estar lendo, como é que eu vou trazer, para vocês aqui, uma mensagem, se eu não estou lendo nada, é por osmose, hummm, agora já, não é, eu tenho que ler, eu tenho que folhear, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que, você precisa, colecione bons livros, leia alguma coisa, não é, tem uns livros bons, bom de ler, olha, o peregrino é bom de ler, um livro, bacana para você ler, é uma peça, é uma história, da vida cristã, você pode ler, por exemplo, Heróis da Fé, é um livro fácil de ler, conta a vida de 20 homens, que foram, instrumentos de Deus, nessa história, nessa terra, conta, a história, inclusive, a história do peregrino, conta a história de John Bunyan, que é o autor do peregrino, o cara tinha uma filha, a filha era cega, ele era pastor, ele foi preso, a filha ficou jogada na sarjeta, lá na cadeia, na masmorra, ele escreveu o peregrino, o livro mais vendido, abaixo da Bíblia, foi escrito, dentro de uma cadeia, e não era cadeia, igual essas, não era cadeia inóspita, então, a gente precisa, de acordo com Thomas Watson, ler alguma coisa, outro conselho, que ele dá para o seu rebanho, tem cuidado com as más companhias, evita qualquer familiaridade, desnecessária com pecadores, ô meus irmãos, você quer ter uma vida santa, mas você se associa, se associa com gente, que não teme a Deus, olha, seu filho, toma bênção de você, bênção pai, bênção mãe, seu filho, chama você de senhor, senhor, a senhora, aí seu filho, começa a estudar, e começa a andar com a galera, com a turminha, que não vale nada, daqui a pouco, ele começa a mudar, o comportamento dele, por quê? Por quê irmãos? Porque ele está se associando, com gente que não vale, nada, aí essas pessoas, influenciam ele, Thomas Watson diz assim, tem cuidado, com as más companhias, vocês precisam, se associar com gente, que vai te fazer crescer, tem que andar com gente, que te eleva, você é um homem casado, você é um homem casado, você tem filho, você tem esposa, aí você vai andar agora, em macunar, com a turma de gente solteira, só jovenzinho, para cima e para baixo, e joga bola, e joga truco, não é? E não sei o quê, e vai para a sauna junto, ó, esses camaradas, eles vão te discipular, eles vão te influenciar, então você é uma mulher casada, aí você se emana, com um tanto de mucinha, agora que estão começando, beijar na boca, elas vão te influenciar, só, tem um texto, um provérbio, que é popular, que diz, que a água mole, em predadura, pedra dura, tanto bate, até que fura, é um ditado popular, é uma verdade, tem uma verdade, nessa história, seu filho, começa a andar com gente, que fuma maconha, ó, e aí o cara, fumar maconha, pega a coisa mais comum, que tem, o menino está lá, um menino bacana, estudos pais, obedece, aí o menino vai para a faculdade, aí chega na faculdade, aquelas meninas mais bonitas do mundo, fumam maconha, aqueles caras, tudo sarado, fumam maconha, aí até o professor, de vez em quando, dá um tapa na canápia, ó, o que esse menino vai fazer? E aí fica a igreja aqui, lutando para o menino ficar santo, mas lá tem amigo, amiga, professor, tem tudo pitando maconha, esse menino vai pitar maconha também, por quê? Porque ele está enturmado, olha aqui, olha para mim, eu prefiro meu filho, só com o grupo primário, mais crente, tem que pensar que seu filho tem que ser crente, olha aqui, a gente tem que ter postura, a gente está ensinando os meninos, não, não faz tatuagem, não faz tatuagem, tatuagem não é bom, não faz tatuagem, aí agora ele emana com os caras, que gosta de tatuagem, o que seu menino vai fazer, até escondido de você? Uma tatuagem, daqui a pouco está ele aí, com a tatuazinha de caju, um coraçãozinho, uma flechinha, e eles arrumam argumento, para defender isso, daqui a pouco está seu filho, com um pisse, para tudo quanto é lugar, aí eu sempre falo aqui, sobre roupa rasgada, moço, não usa roupa rasgada não, daqui a pouco, se você deixar seu filho, está andando igual a Maria Mulambo, todo rasgado, todo estiraçado, porque é bonito, ah não, mas não é bonito, é feio, é porque alguém diz que é bonito, roupa rasgada, quem aqui é de uma geração, de que quando rasgava a roupa, tinha que costurar, levantar a mão, eu sou dessa época, eu nunca vi, a gente largar a roupa rasgada, meu pai, meu padrasto, era vaqueiro, meu pai, às vezes rasgava a roupa, eu lembro da minha mãe ir lá, e costurar, cirzia a roupa, para poder continuar trabalhando, com aquela roupa, não, agora a juventude, aí vem um, um francesim, metido a baitola, e fala que a roupa rasgada, é a moda, aí um bando de bocó, vai lá usar roupa rasgada, pois eu não aceito, aqui no altar, aqui no púlpito, eu não aceito, o Gonçalo, se tiver com a calça rasgada aqui, eu vejo, só não vejo, Gonçalo, desce, o que foi pastor? não, aqui no altar, o altar não, aqui não, de jeito nenhum, vai com a sua roupa rasgada, lá para, aí embaixo, você pode ficar o dia que você quiser, mas aqui não, subir aqui não, você precisa levar a sério, mas o que acontece? Começa a andar com quem está fazendo, deixa eu te contar uma coisa, a gente achava a coisa mais feia, a gente ficar esfregando no outro, hoje está normal, porque está nos programas de televisão, e está na escola, e não sei o que, daqui a pouco, está dois homens agarradinhos na mão, por isso que a moda mais bacana, que eu acho agora, é a barba, que agora essa moda, está fazendo os homens, voltar a ter cabelo na cara de novo, e os caras que não tem cabelo na cara, compram aquele negócio, inoxidil, sei lá, passa para dar cabelo, os caras agora se esmol, olha que moda bacana, barba, lenhador, não é um trem maquiador, é lenhador, o cara que cortava de machado, suada, a mão calejada, anda com gente que te evo, irmãos, olha aqui, eu tento ser influência para o seu filho, eu tento ser influência para o seu marido, se ele não é, é porque ele não está querendo seguir, mas eu tento ser influência, eu falo de caminhada, eu falo de esporte, eu falo de honrar a família, eu falo de criar filha, eu falo de amar a filha, eu falo de investir em casa, eu falo, eu falo de voltar a estudar, eu falo de tirar a carteira de motorista, eu falo de graduar a carteira, eu estou aqui o tempo todinho falando, vai, e dou a maior pilha, vai lá, vamos fazer, agora você tem que decidir andar com gente que te empurra para frente, daqui a pouco começa a não tomar banho, irmão, tem umas cores, você tem que reprovar, você não pode achar normal, eu, está online, tem uma coisa que eu tenho birra, era que exomão, ficar no semáforo, jogando bolinha para cima, aí depois que termina, estende a mão, irmãos, eu não estou falando de não ajudar pessoas, eu não estou falando da arte, eu estou falando, é de que o homem tem que trabalhar, o homem tem que levantar cedo, o homem tem que vir almoçar em casa, o homem tem que, o homem joga bolinha para cima, joga bolinha para cima, joga bolinha para cima, depois o carro passa, estende a mão, um zomão, um zomão que se pegar, a gente machuca, a gente tão forte que é, eu vi uma foto esses dias, de um cara fortão, pedindo esmola, e um cara na muleta, dando esmola para ele, olha que lição, olha que tapa na fuça, não meus irmãos, más companhias, você deixa seu filho ficar andando com qualquer pessoa, você deixa seu marido ficar envolvendo qualquer homem, a turminha lá, você deixa sua mulher estar andando com qualquer um, gente que não valoriza casamento, gente que não valoriza os pais, a gente está aqui ensinando, honra seu pai, respeita seu pai, honra sua mãe, respeita sua mãe, nunca levanta a mão para sua mãe, nunca levanta a mão para seu pai, para o seu pai e para sua mãe, você baixa a cabeça, nem que você saiba que estão errados, mas você faz o quê? Baixa a cabeça, mas aí ele vai lá e conta lá no meio da turma dele, que obedece o pai, que obedece a mãe, e a turma ri, você ainda está nisso ainda? Obedecer pai, o que é isso balão? E não me chama de balão não, porque eu odeio chamar de balão, tem um trem mais vazio do que balão? O que que balão tem? Ô Gabirinho, o que que balão tem? Nada, ah, e plástico? O que que balão tem Alexandre? Ei balão, é só trem vazio, balão, viado, ei viado, de vez em quando lá no jiu-jitsu, lá vejo os caras chamando o outro viado, ei viado, olha o viado, olha o viado, falei, é bicho do mato? É, fica envolvido, e ó, você acaba pegando o linguajar, você começa a andar com gente que fala gíria, daqui a pouco você está, bicho, pô, pá, balão, viado, e lá, e aí, colé, pá, irmãos, aí de boa, Jesus, pá, comédia, não sei o que, papo de porta de cadeia, repara, foi preso uma vez, se não tiver postura, vem com papo de porta de cadeia, pô, cadê a cascuda, cadê a moca, o moca, que moca, seu idiota, café, marmita, para de pegar essas bobagens, não é porque, em turma demais, fica ali, aquela turma, fazendo um tanto de coisa improdutiva, um tanto de trem, que não vai dar em nada, queima, pestana, gasta tempo com um trem, que não vale nada, cuidado com esse negócio, aí, Thomas Watson diz, cuidado com essas companhias, ele dá outro conselho, cuidado com o que ouves, você tem que tomar cuidado, com o que você está ouvindo, volta e meia, tem uma onda de suicídio, por um cara, que criou um programa, e jogou na internet, primeiro, era a baleia azul, ai, é a baleia azul, aí todo mundo suicida, que é a baleia azul, mandou suicidar, agora é uma boneca, com boca de lagartixa, não é a boneca assim, acha para mim, é a boneca mesmo, põe ali para mim, multimídia, é momo, mesmo é o, é o peixinho, né, procurando mesmo, olha que trem, parecendo uma lagartixa, suicida, eu nunca vi uma boneca mesmo, mandar o cara tomar banho, vai tomar banho, cortar o cabelo, vai cortar as unhas, rapa o subaco, chupa uma bala, que sua boca está azeda, não, é só trem que não presta, mata seu pai, o véio trabalha, igual um condenado, te sustenta, aí você vai lá e mata, ele vai morrer de fome, miserável, você mora na casa do véio, mata seu pai, vai lá, achou não, boneca mesmo, então, cuidado com o que você ouve, palavra de Deus, diz irmãos, que eu tenho que acautelar, dos falsos profetas, que se vos apresentam, disfarçados, em ovelhas, mas por dentro, são lobos, olha lá que trem, olha que trem, do capeta, do nariz, parece uma tomada, aí esse trem, com os olhos sem pálpebra, vai lá suicida, olha lá que trem, do satanás, a boca, parecendo uma lagartixa, e o povo acredita nisso, ai caça um serviço, caça uma roupa, tira de lá esse trem, que tem até a sombra a gente, ai demônio, então, eu preciso tomar cuidado, com esse negócio, cuidado com o que você ouve, você escuta, tira esse trem daí, o trem persiste, ai aleluia, voltou para Jesus, de novo, não sou, Thomas Watson diz, cuidado com o que você ouve, processo que você ouve, analisa o que você ouve, outro conselho, que ele dá para o seu rebanho, segue a sinceridade, ser o que pareces ser, ele diz assim, não sejas como os remadores, que olham para um lado, e remam para o outro, já viu aqueles camaradas, daquele, daquele esporte, que eles sentam de costa, eles estão olhando para cá, mas estão remando para onde? para trás, só que eles estão olhando para lá, e remando para trás, tem gente assim, olha para o céu, e viva aqui, indo para o inferno, aleluia, vai só para baixo, seja o que és, quem aqui é crente? então aleluia, eu sou crente, ah você, você vai negre, não, eu sou crente, ah mas você, daqui é crente, sou, ah mas você faz academia, e daí? ah mas você pedala, com aquela roupinha apertadinha, e isso, quanto mais apertadinha, melhor é para cortar o vento, mas não é escândalo, não escândalo, é ficar com esse pesão, que você está aí, ah mas você faz isso, faço, faz jiu-jitsu, faço, ah mas não é violento, é demais, mas não é feio, não, é bom demais, nossa, nossa, trembão, ah mas você, puxa ferro, puxo, ah mas, não pode, é o músculo, eu quero ficar musculoso, por que eu puxo ferro, para ficar fraco, ah mas não é errado, não, não é não, ah mas você, veste bonitinho assim, hum hum, mas você é crente, hum hum, eu sou o que eu sou, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Trindade Santa, eu falo Aleluia, eu falo Glória a Deus, eu arrepio, é, eu faço jejum, ah mas eu acho que é demais, o problema é seu, que você acha que é demais, tem gente que marra bomba no corpo, eu dou Glória a Deus, cada um faz o que Deus chamou para fazer, eu sirvo a Deus, sou crente, mas você dá, dou, você acredita? Diz, dou, oferta, ajudo a comprar trem para a igreja, ah mas você acredita, acredito cara, você acredita que eu acredito nesse trem? porque tem cara que sustenta boteco, dono de boteco, andando de carrão, de high lux, porque os caras sustentam, eu sustento a obra de Deus, eu acredito nisso sim, acredito, então ser o que você é, seja sincero, o que a palavra sincero significa? Sincera, é uma palavra que vem da questão do oleiro, fazia aqueles vasos, e o vaso, quebrava, para não jogar o vaso fora, o oleiro então passava uma cera no vaso, aquele vaso servia só para guardar grãos, ele não servia para guardar líquido, mas muitos oleiros vendiam como se fossem vasos para guardar líquido, mas quando o camarada ia comprar, ele levantava o vaso e falava assim, esse vaso é sincero, quer dizer, ele é sem cera, tem cera nesse vaso, e o cara se fosse honesto falaria, esse vaso só serve para grãos, porque esse vaso não é sincero, ele tem cera nele, ser sincero é não ter cera, é ser o que você é, desde quando você seja, não é pecado, seja o que você é, eu não vou ser uma coisa para agradar ninguém não, eu vou ser uma coisa de retalho, que eu tenho que agradar um, agradar outro, agradar uma, agradar outro, agradar outro, agradar outro, não, então Thomas Watts diz para o rebanho, seja sincero, ele diz também, não te esqueças da prática do auto exame, você tem que se examinar, você já parou para se examinar, você já parou para analisar como é que você está dirigindo, você já passou alguns sustos, você já quase bateu numa criança, você já quase bateu numa mulher, você parou para falar assim, gente eu estou dirigindo muito imprudente, é isso que ele está falando, seja, pratique o auto exame, vai olhando como é que você está, você lá vai chegando atrasado no serviço, tem um mês, você não já parou para pensar que você está chegando atrasado demais? você já pediu folga demais? você tem que pensar nessas coisas, fazer um auto exame, você não pode viver como se fosse assim, balão, só balão, só vento dentro, você tem que estar analisando, aqui ó, presta atenção, aqui ó, ai que sapato bonito, ai que calça bonita, ai que camisa bacana, nossa que óculos de sol lindo, nossa que coisa linda, que agasai bacana, e quando chega ao final do mês, como é que você vai fazer? como é que você vai fazer Gonçalo? ai você ganha 3 mil contos, 2 mil contos, mas passou o cartão 60 vezes já, você tem que fazer um auto, exame, peraí, deixa eu ver esse negócio que eu estou fazendo, está errado, diga que eu estou levando minha vida, esse treino não está certo, não, eu estou agindo muito imprudente, é isso que ele está falando, nunca te esqueças da prática do auto exame, faz um auto exame, vai na casa da sogra, ai a sogra quer te agradar, porque você já plantou 3 meninos na fia dela, e ela não quer que voltem os meninos, então a sogra, a sogra começa a agradar a gente, quando a gente tem neto, porque ela não quer mais, que você deixe a mulher voltar para trás, então ela cuida bem de você, nossa, não meu amor, tem doce, e eu celepo, tem pudim, e eu celepo, ai vai na casa da mãe, tem arroz de leite, eu celepo, tem doce de leite, coiado, eu celepo, você já parou para pensar, gente, estou comendo doce demais, como é que está essa glicose minha, daqui a pouco eu estou diabético, daqui a pouco eu estou doente, e ai você vai lá na balança, 85, não, graças a Deus, 85, ai na outra semana, você passa na frente da farmácia, vai na balança de novo, 90, ai o botão, era aqui, ai já saltou, para outra casa, não está cabendo mais na primeira casa, está te incomodando, foi para a segunda, e ai daqui a pouco, no outro mês, está com 102, e ai você vai para a terceira casa, e você não está fazendo uma autoanálise, você tem que falar assim, gente, peraí, tem um que está acontecendo errado comigo, quem está entendendo o que estou dizendo, isso é autoanálise, não, opa, está muito grande, a sempre cheia está grande, deixa eu baixar esse trem aqui, deixa eu fazer uma corridinha, aqui ao redor do quarteirão, deixa eu diminuir esse açúcar, deixa eu diminuir esse doce, se você não fizer uma autoanálise, você vai ficar sempre errando, você vai ficar sempre fazendo coisa errada, você tem que pensar, e o Thomas Watson diz para a igreja, não sou, olha como é que está a sua vida, tem receio disso, observa, faz uma análise, você quer saber, olha, sinal de alerta, cartão de crédito, quando é que o sinal de alerta ativa? é quando você começa, não pagar o valor da fatura, se você pagar dentro do mínimo, isso é Deus te falando, vigia, vigia, a fatura é 500 reais, aí você pega tudo, paga água, paga luz, paga internet, paga tudo, vou lá pagar o cartão, 380, está faltando 120 para mim, mas dá para pagar, porque 500 reais, a fatura mínima deve pagar, aí uns 180, 200, quanto você paga, só que está faltando, isso é Deus te falando, está começando, seu cartão está ficando alto, você vai se lascar, mas aí o que é que eu escuto? Não, eu vou lá, pago no mínimo, eu pago um pouquinho, faltando um tiquim, e torno a fazer o que nesse mês? Passa o cartão de novo, aí já tinha pagado o mínimo, vem um super juro do inferno, mais um pouco desse outro agora, aí eu torno lá, e torno a pagar no mínimo, e eu tomo vergonha na cara? Não, vou lá e torno, passar o cartão de novo, o que que Thomas Hudson diz para o rebanho dele? Faça um auto exame, você já viu como é que você está tratando sua mãe? Você já viu como é que você está tratando sua esposa? Você já viu como é que você está tratando seu marido? Você está vendo as consequentes, as repetições que você está fazendo? Você está olhando isso? Isso é auto exame, é na hora que você deita lá na cama, lá que você fica de barriga para cima, que você começa a pensar, gente eu fui grosseiro, olha eu peguei, eu fiz isso errado, eu estou chegando atrasado demais no serviço, não sei ninguém falar isso para a gente, não irmãos, se a gente parar, e fazer um auto exame, quem está entendendo? Você começa a pensar, opa estou bebendo demais, ah esse papinho de que é social, já estou fedendo cachaça, eu estou suando pinga, ou como é que é para essa mulher dormir comigo, e ela começa a baforar em cima dela? Você tem que pensar nessas coisas, ah não, ela casou comigo, vai nessa bocó, vai nessa bocózão, vai nessa, vai achando que obrigado é pau de arrasto, você tem que pensar nessas coisas, isso é auto exame, perdi um dente, perdi outro dente, se eu não acordar daqui a pouco, eu estou com a boquinha, igual a boneca mesmo, fica com a boquinha, se mata, outro conselho, mantém vigilância, quanto a tua vida espiritual, Thomas Vates diz para o seu rebanho, mantenha vigilância, quanto a sua vida espiritual, você tem que analisar a sua vida espiritual, como é que eu estou? Oh meu Deus do céu, eu não fui na igreja esse mês? Não, uma pessoa que fica um mês sem ir na igreja, tem que ter misericórdia da vida dele, tem ou não tem irmãos? Você fica um mês sem ir na igreja, você não está vendo isso não? Você tem que pensar, você tem que manter vigilância, quanto a sua vida espiritual, meu Deus, esse mês eu não fiz um jejum, nem um dia de jejum, eu não tirei, nem um dia, para fazer jejum, até meio dia, meu Deus do céu, eu não li a Bíblia, esse mês, essa semana, eu não sentei assim, eu mesmo, não é que no culto o pastor lê para mim não, é eu sentar, eu, Vinícius Ravano, minha vida, eu sentar e grifar alguns versículos, de provérbios, de salmos, das cartas de Paulo, eu não li uma história nos evangelhos da semana, eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que, não, peraí, deixa eu buscar minha meditação aqui, deixa eu ler alguma coisa, hoje irmãos, hoje tem aplicativos no telefone, que te mandam versículos, toda hora, todo dia, você abre, tem lá um devocional, pequenininho, uma palavra, para você meditar, para você, opa, deixa eu beber isso aqui, tem, tem os áudios, tem tudo, isso aí, é vigilância, quanto a vida espiritual, toda a vida, eu tive implicância, com esse negócio, de desleixo com Bíblia, repara para você ver, aqui na igreja, não fica Bíblia nas cadeiras não, já reparou? primeiro que eu mando, recolher as cadeiras, todo domingo, eu conheço igreja, estou falando que eu conheço igreja, que as Bíblias ficam na igreja, o povo não leva a Bíblia para casa, para lá e para cá, a Bíblia fica na igreja, aquele tanto de Bíblia, isso é a coisa mais horrível que tem, não, se eu tenho ciúme da minha Bíblia, eu tenho minha Bíblia, eu tenho um tanto de Bíblia ali dentro, eu gosto de ler as traduções, repara para você ver, se você for uma pessoa que analisa, você presta atenção nas mensagens que eu prego, você presta atenção, eu sempre estou trabalhando para vocês irem para uma tradução só, para a gente ter uma mesma versão, que é Almeida, revista e atualizada, a atualizada de Almeida, a gente sempre usa essa mesma versão bíblica aqui, eu sempre prego, mostrando, eu posso estar com um iPad aqui, meu esboço escrito aqui, tem hora que o esboço está escrito no iPad, e tem hora que eu escrevo o esboço no papel, mas o esboço está aqui, e quando eu erro, às vezes eu marco um versículo errado, eu adoeço, esses dias para trás, na quinta-feira, eu pedi para abrir em dois textos, e eu tinha errado, porque na hora que eu estava, um irmão entra, eu pergunto um trem, outro irmão entra, eu estou fazendo o esboço, está na hora do culto, o louvor está começando, marquei os versículos errados, vem aqui para frente, abre em tal lugar, nem tenho o VZ, eu quase morri, quase enfartei do coração, não, só mantenha, sua, vida espiritual, em dias, leva isso a sério, cadê minha Bíblia? Minha Bíblia não tem nem nome, tem Bíblia de irmão, que não tem nem nome, você não coloca nem seu nome na Bíblia, olha o valor que você dá para sua Bíblia, nem seu nome, dá para sua mulher, uma aliança sem o nome, lá dentro, se ela aceita, usa uma aliança, sem o nome de sua mulher dentro, compra uma casa, e não transfere não, ah não, esse negócio de colocar nome aqui, isso não precisa não, então por que você transfere a casa, para o seu nome? então por que você transfere o carro, para o seu nome? deixa no nome da concessionária, deixa no nome do antigo dono, não, só tem que escrever no seu Bíblia, é minha Bíblia, essa Bíblia pertence, essa Bíblia pertence a fulano de tal, em caso de perda, o número é esse aqui, 037, blá 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 blá, Thomas Watson diz para o seu povo ainda, o povo de Deus deve reunir-se com frequência, outro conselho que Thomas Watson diz para aquela igreja, que estava sendo o último sermão dele, congrega meu povo, vá para a igreja meu povo, assiste culto meu povo, tira uma hora para Deus meu povo, vai para a igreja, senta nos lugares celestiais aqui na terra, é a igreja, o lugar celestial não é no clube não, a Bíblia diz que o Senhor nos salvou, para colocar em lugares celestiais, aqui na terra, é na igreja, é sentar aí, é congregar, é ler, é adorar, é receber uma oração, irmãos, isso aqui tudo é importante, Thomas Watson diz para aquele rebanho, não para de reunir, e ele diz, reúne-se com frequência, você tem que reunir com o povo, você tem que ir para a igreja, existe um movimento chamado desigrejados, onde as pessoas não vão mais para a igreja, elas ficam em casa, sabe o que é isso? Estratégia de Satanás, você não ouve uma pregação, você não toma uma ceia, você não encontra um irmão bacana, um irmão chato, você sabia que até os irmãos chatos, é Deus que planta, para ajudar a gente a ser benção? Se tudo fosse perfeito, a gente não era exercitado, tem que ter um irmão que pega no pé, um irmão que é chato, tem que ter tudo, tudo isso coopera juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, faz parte, então, eu preciso congregar, não deixemos de congregar, ah, mas eu estou sendo uma vergonha para a igreja, para de ser vergonha para a igreja, não para de vir não, ah, mas eu não estou muito bem, venha-se mesmo, vem como você está, e Cristo vai mudar a sua vida, ah, mas eu ainda bebo, pode vir bebendo, pode vir fumando, pode vir do jeito que você está, o Senhor vai te libertar, pode crer nisso, quem aqui bebia e fumava, levanta a mão, olha o tanto aí, tudo foi liberto, Deus vai te libertar, congrega-se, o que você não pode deixar, é de estar congregando, ouvindo uma palavra, vendo irmãos, envolver seus filhos aí na igreja, olha aqui os meninos, irmãos, vocês não tem noção, talvez tenham, do poder da oração sua, na cabeça desses meninos aqui, gente, gente, vocês estão abençoando, essas crianças, isso aqui, como diz o povo, isso pega, você está liberando, palavras de bênção, você está impondo as mãos, sobre esses meninos, você está profetizando, sobre eles, isso é bênção, de Deus, amém ou não amém? e você sabe, o que está acontecendo ali em cima, na salinha, eles estão ouvindo uma palavra, eles estão ali brincando, brincando com cores de Deus, para eles aprenderem, fazendo culto, tem o culto infantil, departamento aí, a Josimara dirige lá, ouça, leva seu menino, para participar do culto infantil, Thomas Watson diz assim, olha, congrega, congrega, vá para a igreja, tome a ceia, receba a oração, canta louvores na igreja, ouve a exortação, ouve, tem dia que o sermão é bênção, aleluia, e tem dia que o sermão é porrete, tudo isso faz parte, amém ou não amém? Outro conselho que ele fala, que o teu coração seja elevado, acima do mundo, ele está citando, Colossenses 3,2, pensar nas coisas, lá do alto, ele está citando Mateus, pense nas coisas, que são dos céus, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, eu sempre coloco uma música aqui, sempre peço para colocar uma música, que faz o que com a gente? Que faz a gente, pensar na dimensão espiritual, eu nunca coloco uma música aqui, compre um carro, esse carro é novo, e você vai ter ele, ele não precisa passar marcha mais, que carro bom, você não viu eu mandando cantar isso aqui? compre uma marca de roupa bacana, essa roupa é boa, não canto isso aqui não, eu canto é, essa casa é sua casa, nós deixamos ela, apareça, eu canto, peço para cantar é o quê? o quê que eu peço para cantar? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, tem tempo que a gente não canta, que eu me constranja, que eu me constranja, com a sua glória, e todo o seu amor, infinita malnidade, servo de todos os irmãos, aqui ó, coloca seu coração nas coisas lá do alto, amém, outro conselho que Thomas Watson dá para a igreja dele, consola-te com as promessas de Deus, irmãos, lembra das promessas de Deus, lembra do que Deus fez, lembra do que Deus faz, como diz o hino do cantor cristão, quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, um a uma, dizes de uma vez, as de ver surpreso, quanto Deus, olha aí, que coisa linda, o que você precisa fazer, consola-te com as promessas, a Bíblia diz, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu o coração do homem, o que Deus tem preparado, para aqueles que nele esperam, você está passando por lutas, mas isso vai findar, isso vai melhorar, do outro lado é diferente, eu tenho que crer nisso, já basta essa luta aqui na terra, igual essa moça, que pediu oração aí, para ficar firme, minha filha tem que ficar firme, você vai para onde minha filha, você vai fazer o quê? o que eu vou fazer nos meus domingos? Ir para a roça? Beber cachaça e comer galinha, caipira? Oh, que vida mais fútil, eis aí o homem, viveu, comeu galinha e caipira, bebeu cachaça no sítio dos outros, e morreu, olha que vida, fez nada, não ajudou ninguém, não fez nada de evolutivo, não conseguiu fazer nada, não tem nada, não tem nada que acrescenta, na história do cara, não, eu conheci seu avô, seu avô foi um homem de Deus, seu avô, seu avô, seu avô dirigiu uma escola bíblica, não, tinha um pequeno grupo, na casa de sua mãe, eu lembro, eu assisti culto lá, a minha vida mudou, foi lá, olha eu mudei de vida, porque seu pai me entregou um folheto, seu pai me deu um folheto, naquele dia eu li, não, eu lembro que seu pai, liberou uma palavra na minha vida, seu irmão, isso é que é bênção, agora o quê? Ganhou dinheiro, é tão pobre, que só tem dinheiro, outro conselho, não sejas ocioso, mas trabalha para ganhar o seu sustento, irmãos, homem tem que trabalhar, olha para mim, homem tem que trabalhar, não é negócio de homem ficar balangando, beijo dentro de casa, rodeando fogão não, homem tem que trabalhar, esse menino começou a criar um cascobreuzinho no pé, bota esse menino para trabalhar, vai caçar um trem para fazer, vai catar um trem na rua, vai entregar um folheto aí para as lojas, vai fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, vai, e tem que dar disso do dinheiro que ganha, tem que ensinar agora, e tem que ensinar, dar um pouco do dinheiro que ganha em casa, me dá aí, 50 reais desse dinheiro, para quê? Você vai comer daqui a pouquinho, pode ter certeza, não vou pegar para mim não, que antes você existia, eu já trabalhava, eu estou te educando, eu estou te mostrando que um dia, você vai sair para trabalhar, e dentro da sua casa, vai ter uma mulher e dois meninos te esperando, para comer o que você vai dar, carboquinha igual passarinha, branquinha aqui do lado aberto, e você tem que pôr um mingau na boca dele, porque senão, casa e fica com esse mesmo pensamento, que a mãe e o pai deixaram ficar no coração, vai você lá trabalhar, que esse aqui é o meu, eu nunca vi um homem que casou, falar para a mulher, esse aqui é o meu, ah miserável, você não casou não trem? Então não seja ocioso, o homem tem que trabalhar irmãos, amém ou não amém? O homem tem que produzir, o homem tem que ter produção, a mulher tem que produzir, ensina essa menina a cozinhar meu irmão, porque senão essa mulher vai fazer um café e queimar água, ensina essa menina a costurar, ensina essa menina a fazer comida, limpar a casa, fica essa menina aí, depois não consegue um casamento bacana, porque é só uma leite, para quem está querendo essa menina? É maçã? Só para comer? Não, isso tem que trabalhar, vai ser mãe, ah, mas eu tenho nojo de cocô, pô, vai limpar o cocô desse menino, porque quando seu menino nascer, ele vai fazer uma plasta desse tamanho, você tem que limpar, quem aqui quando o menino faz cocô, joga fora? Quem aqui quando o menino faz cocô, chama a avó, nossa mãe, limpa aí, mãe eu tenho estômago, é fraco, não tem isso? Ah, não dou conta, não seja ocioso, trabalhe, ganhe o seu sustento, e olha aqui irmãos, prioridade de pai de família, e mãe de família, como dizia meu avô, é o chapo chapo, quem que eu compro primeiro? O lepo lepo, Amém ou não amém? Ganhou dinheiro, não é peça leve de bicicleta, não é roda de alumínio, não é kimono da atama, não é que chute, chuteira bacana, meião bacana, primeira coisa que você tira, é o dízimo, porque isso é sagrado ao senhor, e a coisa mais importante, é aqui ó, o lepo lepo, é o arroz, o feijão, o macarrão, açúcar, farinha, o óleo, porque você pode ser o príncipe da Inglaterra, mas você coma arroz, e feijão, e batata, e você tem que ter o de comer em casa, tem gente que recebe cesta básica, e tem internet no telefone, pastor, vim pegar cesta básica, sim, eu vou dar para você aqui, pastor, você viu o que está acontecendo aqui no WhatsApp, ó, você vê aqui, uá, você tem internet, ou você está pegando cesta básica, você está pagando internet, seu telefone é J, pro, não sei o que, 8, Y, X, e você pegando cesta básica, não, você não tem noção não, isso é falta de respeito, meus irmãos, que isso, aqui ó, tem que trabalhar, e a primeira coisa que você tem que tirar, é o ó, arroz e feijão, e deixa eu contar um negócio aqui, ó, é o bruto, é o arroz, feijão e macarrão, não sei se você, ah não, eu vou comprar um patê, que patê, hum, gente, eu vou comprar um peixe, aquele peixe rosa, como é que chama aquele peixe rosa? Não, você tem que comprar, é capa de costela, isso é que sustenta, frango de grande, assim, uns cinco, aí você tem que comprar isso, se sobrar, se sobrar, aí você compra um bilisquetezinho, mas o trem é o arroz, o feijão, o fubá, aquele mizinho quebradinho, para você fazer uma canjiquinha, com pé de frango, vaca tolada, não é vaca tolada, não é o nome que é, é pela égua, chama pela égua, é bom demais, vai fazer um churrasco, não tira a carne da geladeira, para fazer churrasco, para fazer churrasco, você tem que comprar a carne a parte, a carne da geladeira, é carne do, mês, aprende isso, vamos fazer um churrasco na sua casa, vamos, então vamos lá comprar a carne, mas tem carne aqui, não, essa carne aqui é do mês, eu comê-la agora, e segunda-feira, faço sinal da cruz na boca, está ficando doido, pode não, se quer comer churrasco, nós vamos lá na rua, comprar a carne agora, e vamos fazer o churrasco, mas aquela que está na geladeira, ela é a carne do mês, é sagrado, não posso fazer churrasco com comida, vocês estão entendendo o que estou dizendo? Eu morava de um lado de uma mulher, até deve ter morrido, tinha uma salumita, sulamita, como é que é salumita, como é que é salumita, salumita, o dia que ela recebia, que o marido dela recebia, irmãos, ela não era de Ardel, sexta-feira, começava o Banguá, sexta, sábado, domingo, o pau quebrava, 24 horas, 72 horas de farra, e comia churrasco, tudo, segunda-feira, batia na porta de carro, pedi minha mãe, a marmita de arroz, ô Dona Ieda, da mãe, mandou pedir um pouquinho de arroz, pimentinho, e ela pedindo, eu fiz 10, mas a pimentinha é o apelido, aí mãe, meu padrasto, foi comprar pão, fazia 5 anos, que não aparecia em casa, mãe lavando roupa, com eu e o Jardel dentro de casa, mãe tinha que dar marmitinha de arroz, para sustentar, aí mãe falou com ela, ela falou, não Dona Ieda, você está ficando doido, você tem 3 figos que trabalham em casa, com o seu marido, 4, vocês recebem, aí vocês fazem festa aqui, carne, cheira aqui, a vizinhança, todo 3 dias de festa, e sonzão alto, e cachaça, aí segunda-feira, você vem pedir para a mulher que vive, de lavar roupa para os outros, marmito de comida, você me perdoa, que eu fui ensinado, a não negar comida para os outros, mas não posso fazer isso não, eu vou tirar aqui da boca, meus filhos, para dar para você fazer farra, de jeito nenhum, você dá seu jeito aí, foi assim até mudar de lá, não é Jardel, foi assim até mudar de lá de casa, do lado de casa, tem gente, tem que acordar para as coisas irmãos, vamos parar por aqui, já chega, está bom, se você não aprendeu até agora, esse foi o sermão de Thomas Watson, fique de pé, aleluia, sermão do cara, palavra de Deus, maravilhosa, o último mensagem que ele pregou para a igreja, guarda isso no seu coração, guarda esses conselhos no seu coração, irmãos, louvado seja Deus pela vida do homem, que cuida da sua família, louvado seja Deus pela vida da mãe, que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, louvado, olha, olha para mim, você não sabe, tem as psicólogas aí na igreja, o tamanho da pereba, que você abre na alma de um ser humano, quando você não cumpre o seu papel de pai e de mãe, você não sabe o tamanho da ferida, depois fica aí um adulto, que não consegue andar direito, ele não consegue ficar no serviço, ele não consegue dormir direito, porque o pai e a mãe não cumpriram o papel estabelecido por Deus, isso é muito sério, isso é a igreja, você é um homem de Deus, quem aqui é homem de Deus? você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, vamos orar, belisca aí Tiago, estenda suas mãos para os céus, eu quero invocar sobre a sua vida, a bênção sacerdotal, erga suas mãos aos céus, a bênção araônica, está em número 6, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão, e aos seus filhos dizendo, assim, abençoareis os filhos de Israel, e dir-lheis, eu vou dizer para vocês o que está escrito, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor, faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o rosto, e te dê a paz, e Deus fala para Moisés, assim porão o meu nome, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei, eu vou falar isso para a sua vida, e conforme a palavra de Deus, eu quero colocar o nome do Senhor, sobre a sua vida, para que o Senhor te abençoe, amém, olha aqui ó, o Senhor te abençoe e te guarde, eu vou falando e você vai dizendo, como Mateus diz, amém, recebe, creia, você é o que mesmo que eu esqueci? Crente, o que que um crente faz? Crer, eu estou lendo a Bíblia, palavra de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, que essa semana seja uma semana de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, que o Senhor te abençoe, que todas as portas que não foi Deus que abriu, sejam fechadas, que toda palavra maldita contra a sua vida, perca o poder, que o seu casamento seja uma bênção, que os seus filhos sejam uma bênção, que você tenha disposição para trabalhar, que essa semana seja uma semana produtiva, que acidentes sejam evitados na sua vida, e que o Senhor te livre de todo o mal, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, a sua casa é uma casa de Deus, seu serviço é um serviço de Deus, seu carro, sua bicicleta, sua moto é de Deus, Deus te abençoe, que o diabo não toque em nada que é seu, em o nome de Jesus, amém, semana de bênção para vocês meus irmãos, dê uma salva de palmas ao rei, aleluia, glória a Deus, aperta a mão de um homem de Deus, aperte a mão de uma mulher de Deus, diga para ele, você é uma pessoa de Deus, eu te abençoo, abençoo sua casa, os homens a juntem as cadeiras, tem cantina dos adolescentes, sobrancos,